Olá, bom dia! Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem por aí? Ótimo, pessoal! Hoje é uma dica de tão simples, porém, bem eficaz, tá? Hoje eu vou passar mais um suco. Hoje é um suco show espinha. Atenção, adolescentes, né? Começando a ficar com a testa cheia de espinha. Então, vamos fazer uso desse suco, que com certeza você fazendo direitinho vai dar uma boa eliminada, tá certo? Mas antes de passar para vocês, eu vou deixar para a nossa meditação no dia de hoje, que fica lá em Colossenses 3, 17, que diz assim, Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Glórias a Deus, né? Por essa palavra. Pessoal, para fazer esse suco show espinha, nós vamos precisar de meio mamão, meio mamão picadinho, seis morangos lavadinho e picadinho, e meio inhame, pessoal. Meio inhame. Um pedacinho de inhame. Você descasca antes e deixa uma horinha de molho na água, tá? E aí depois é só picar e bater esse suco, pessoal. É ideal você tomar esse suco todos os dias, tá? Pelo menos por uns sete dias, para você já começar a ver, a fazer a diferença, tá certo? Então, eu tenho aqui 250 ml de água, água filtrada e de preferência gelada. E além de ser show espinha, ele é saudável, né? E ele é saboroso também, pessoal. Eu já fiz ele e eu gostei, tá? Então, meio mamão picadinho. Seis morangos. Lembrando que não é só adolescente que tem espinha. Eu, quando vou ficar de TPM, eu também me dá espinha antes. Bom, então são seis morangos e meio inhame daquele esquema lá que eu deixei de molho. Agora é só bater tudo muito bem e até já. Prontinho, pessoal. Gente, olha a cor desse suco, olha. Fantástico, não? Ele é muito saboroso. Se você quiser, não quiser colocar água gelada, quiser acrescentar umas pedrinhas de gelo, também pode, tá? Gente, dá pra vocês verem direito? Olha. Tudo de bom esse suco. Nossa, é muito gostoso, gente. Gente. Super indico, super aprovado. Lembrando que é um suco que aumenta a imunidade, né? É muito importante. Um pedaço de inhame já ajuda a aumentar a imunidade. É tudo de bom pra nossa saúde. O inhame, gente, então é saúde pura e pele limpinha, né? Sem espinha. Saúde, bem-estar, pele limpinha, sem espinha. Tomando esse suco todas as manhãs ou todas as tardes, enfim. O importante é você tomar esse suco todos os dias, gente. Faça uso desse suco que vocês vão gostar e muito. Tá certo? Então a dica de hoje foi essa. Quem gostou, deixa aquele like bem caprichado. Não é inscrito ainda, se inscreva. É só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo. E já clica no sininho, pessoal. Ativa o sininho. Que ativando o sininho todos os dias vocês recebem as notificações dos meus vídeos. A cada dia um vídeo novo. Eu ponho bastante vídeos de kefir de leite, kefir de água, kombucha, sucos detox, dicas de saúde, beleza, bem-estar, artesanatos em geral. Enfim. Tem bastante assunto pra passar pra vocês. Eu só peço aquela ajuda compartilhando com os amigos e familiares. E nunca esquecendo deixando aquele like bem caprichado. Tá certo? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada lar e alcance a cada família com a tua paz. A verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo. Tchau!